Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Jesus é o maná escondido. Cristo é o maná da igreja. O que é o maná? O maná no Antigo Testamento. Era aquilo que descia do céu, fresco, toda noite. Para sustentar a igreja em sua jornada. Está certo? Agora, no Novo Testamento. Qual é o maná escondido? Um pouco e o mundo não me verá mais. Escondido. Todavia vós me vereis. Pois estarei convosco em vós até a consumação dos séculos. E Cristo é aquele maná escondido que vem de Deus desde o céu. Fresco todo dia. Todo dia. Não podemos dizer bem. Há duas semanas tive uma grande experiência de Deus. E neste momento. Estão vendo? Todo dia. Fresco. Uma nova benção. Uma coisa nova vindo de Deus. O maná escondido descendo de Deus. Desde o céu. Cristo. E nos banqueteamos com este maná. Que é Cristo. E Ele nos sustenta. Através da jornada. Até chegarmos à terra do outro lado. A boots. E tudo não. Toda forma. E nãoenced. Até chegarmos a terra do outro lado. Tchau. Tchau.